Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Acaba de sair. Confirmado para todos. Estado do Estênio Garcia. Se você não quer perder nenhuma notícia já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. O ator Estênio Garcia, de 91 anos, tem boa evolução do quadro clínico segundo o Hospital Samaritano Barra, onde ele segue internado para tratar de um quadro de septicemia aguda. Segundo a unidade de saúde, as medicações do ator tiveram redução significativa. O estado de saúde do paciente segue estável, com prognóstico satisfatório, porém sem previsão de alta, diz um texto divulgado pelo hospital. Estênio fez um post em rede social nesta terça-feira, 4, para agradecer a todos pelo apoio após sua internação no sábado 1º. Estênio Garcia. Estênio Garcia. Estênio Garcia. Estênio Garcia. Estênio Garcia.